Olá, tudo bem com você? Vamos aprender espanhol? Hoje eu quero ensinar como é que fala estágio e estagiário. Você está estudando na sua faculdade, você precisa fazer um período de experiência em uma empresa, por exemplo. Então você vai fazer um estágio, você vai ser um estagiário. Como é que fala essas palavras em espanhol? Eu vou usar aqui as principais para você aprender, tá certo? Mais um conteúdo em castelhano. E aliás, estamos numa sequência super legal. Ontem, por exemplo, estudamos como é que fala bolsa de estudos e bolsista. Então palavras aí bem diferentes. Vamos começar então com estágio. Estágio em espanhol, você pode falar uma das formas mais usadas, la pasantía. Passantía. Então se você faz uma passantía, o que você é? Você é um passante. Mas fica aqui que tem mais formas para você aprender, tá? Olha só. Então, passantía e passante. Eu sou um passante, eu sou uma passante em uma empresa de tecnologia. Eu sou uma estagiária, um estagiário em uma empresa de tecnologia. Estou fazendo uma passantia. Estou fazendo um estágio, tá? Tem mais uma forma que eu queria falar para você também sobre estágio. Fazer estágio, tá? Antes de eu falar, se você já deixou aquele me gusta, deixa aquele me gusta. Uma forma de reconhecimento do conteúdo. Inscreva-se no canal para aprender espanhol todos os dias. Estamos aqui no nosso desafio aprendendo espanhol todos os dias. Já estamos chegando a 140 super aulas que vão enriquecer demais. Conteúdo totalmente gratuito que está te ajudando muito a estudar, a aprender espanhol. Então, inscreva-se agora. Peço a sua ajuda. Compartilhe com seus amigos, tá? Para esse canal crescer cada vez mais, ok? E a gente tem um encontro marcado amanhã mais uma aula. Todos os dias uma aula nova para você. Mas antes de eu ir embora, eu quero falar mais uma forma. Então, nós já vimos aqui que passante, né? Um passante, uma passante é um estagiário. E hacer passantia, la passantia, é o estágio propriamente. E nós temos mais uma forma aqui, esprácticas. Hacer prácticas, tá? Também é estágio, tá bom? Então, hacer prácticas, aliás, você está praticando alguma coisa. Então, por isso estás haciendo prácticas. Vale? Bueno, estudiamos, aprendimos palavritas muito importantes em castellano. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, das palavras novas. E a gente se vê então amanhã. Hasta amanhã. Tchau.